Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, eu sou Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia, sempre falando por aqui de livros, filmes e séries. E hoje eu vim falar de um dos meus livros preferidos da infância, que também é uma das minhas animações preferidas, e que vocês me pedem bastante. Coraline, uma história incrível da cabeça do mestre Neil Gaiman, que já deixou muita criança com medo, e talvez tenha se deixado traumatizado até hoje. Aqui no meu canal eu tenho o quadro História Completa, onde eu conto pra vocês todos os detalhes sobre a origem de um personagem nos livros, e destrincho tudo que é importante saber sobre ele, e hoje eu começo aqui uma série de vídeos sobre Coraline, onde eu vou contar mais sobre o passado de cada personagem, e falar dos mistérios que envolvem a origem de cada um deles. Então, hoje sai o vídeo sobre Coraline, e amanhã já sai o vídeo sobre a outra mãe da Coraline, a Bela Dama. Contando a história completa dela também. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho, pra que o YouTube te avise assim que eu lançar o próximo vídeo dessa série. E caso você queira me dar uma sugestão de tema pra vídeo, se você quer me pedir qual personagem de Coraline você quer ver aqui nesse quadro, nesses próximos dias, corre lá no meu Instagram, arroba ofelipebarbosa, que é lá que eu pego essas dicas de conteúdo com vocês, através de mensagens no Direct. Bora lá então! Como vocês devem saber, a Coraline Jones é a personagem principal do livro Coraline, lançado em 2002 pelo Neil Gaiman, com ilustrações fantásticas nessa primeira edição, do ilustrador Dave McCann. Pra contar a história completa dela, eu vou me basear principalmente naquilo que é canone pelo livro e por depoimentos do Neil Gaiman. Eu não vou levar em conta teorias dos fãs, eu sei que o fandom de Coraline é o fandom que mais cria teorias mirabolantes aí na internet, mas vocês sabem que o meu foco aqui no canal não é falar de teorias viajadas, e sim trazer informações sobre o que realmente existe no livro e no filme. Então, quando alguma coisa que eu citar aqui no livro não for oficialmente confirmada, ou ficar somente, assim, subentendida no livro, eu vou avisar vocês, pra vocês não ficarem acreditando em informação não oficial. A Coraline Jones é filha única do casal Mel e Charlie, que ganham esses nomes somente no filme, já que no livro, eles são chamados apenas de mãe e pai. A Coraline é uma criança comum, mas é extremamente curiosa e inquieta, e desde pequena, seu passatempo predileto sempre foi explorar. Ela é o tipo de criança que sempre olha pra casa, pro quintal, pros terrenos, como uma enorme possibilidade de aventuras e explorações. E embora os pais admirem isso nela, eles são pais muito ocupados, sempre trabalhando no computador e deixando a criança brincando sozinha. Antes de mudar pra aquela casa, eles moravam num duplex, numa parte bem ruim da cidade, que ficava perto de um terreno, onde as pessoas jogavam lixo. E por isso, a Coraline era extremamente proibida de explorar a área. Só que certa vez, a Coraline implorou pro pai dela que ele fosse fazer uma exploração com ela, e ele se dispôs a acompanhar a filha nessa exploração. Mas no meio do caminho, eles encontraram um ninho de vespas, e foram atacados por esse enxame. E o pai da Coraline pediu que ela corresse morro acima, deixando ele pra trás, pra que ele distraísse as vespas e a filha não levasse picadas. Isso serviria de exemplo pra Coraline do que é uma demonstração de coragem, e ajudaria ela a encontrar a sua própria coragem lá na frente na história. Desejando encontrar, então, um lugar melhor pra que a filha crescesse em segurança, a família se mudou pra uma grande casa que ficava ali nos arredores de Londres. Isso é claro no livro, né, que se passa na Inglaterra, enquanto no filme, eles estão se mudando pra Oregon, nos Estados Unidos. A casa, como dita no livro, era grande demais pra que fosse só da família Jones, e costumava ser um casarão que foi dividido num complexo de apartamentos, sendo que o apartamento da família da Coraline ficava acima do apartamento das senhoras Spink e Forcible, que eram duas atrizes aposentadas, e abaixo do apartamento do senhor Bobo, que era um velho descendente de uma família circense que morava sozinho, e do ponto de vista da mãe da Coraline, parecia meio doido ou meio bêbado. Acontece que no mesmo andar onde a família da Coraline vivia, tinha um outro apartamento adjacente que dividia parede com eles, que estava vago há algum tempo e permanecia sempre trancado. Ou seja, a parte do meio da casa tinha sido dividida em duas partes. Metade dela era habitada pela família Jones, e a outra metade ainda estava disponível pra aluguel. Ah, é importante deixar claro aqui vários detalhes da história que são invenção do filme e que não existem no livro. Primeiro, aquele casarão lá ser chamado de Palácio Cor-de-Rosa. No livro, é simplesmente chamado de complexo de apartamentos, não tem um nome nenhum. Inclusive, a Coraline não sabe quem é a dona ou o dono proprietário daquele imóvel, já que no filme, ela descobre que é a avó do garotinho Weinborn, enquanto no livro, o Weinborn nem mesmo existe. E sim, eu sei que muitos de vocês adoram esse personagem e que ele parece ter uma grande importância na história do filme, com a avó dele e tudo mais, né? Mas no livro, ele não só não existe, como ele também não faz falta. Até porque no livro, uma coisa que recebe muito destaque é o fato de que a Coraline é a única criança que vive ali naquela região. E isso é uma das coisas que a faz se sentir extremamente sozinha, que é o fato de não ter nenhuma criança com quem brincar. E ela tá no meio das férias de verão, sem nada o que fazer, então o pai dela convence ela num dia chuvoso a explorar a casa e ir contar as janelas, as portas e as coisas azuis que ela encontrasse por aí. E nessa busca aí, a Coraline encontra a porta trancada na sala de visitas. Essa sala de visitas é descrita no livro como um cômodo que ninguém usava, porque era lá que eles guardavam a mobília que pertencia à avó da Coraline que tinha morrido. E a menina achava isso meio macabro, né? Mas quando ela expora essa sala, ela percebe que tem uma das portas que não abre e essa porta é bem diferente da porta que a gente vê no filme. Não é uma portinha pequenininha e não tá escondida por trás de um papel de parede, é simplesmente uma porta normal, só que bem alta, esculpida em madeira escura, né? Que antigamente costumava levar de um cômodo à outra a vir daquela casa, mas que agora tá trancada. E isso também é uma mudança que a gente nota do livro pro filme. A gente vê que o filme tenta trazer algumas coisas numa aparência mais fantasiosa, mais colorida, até mais infantilizada, eu diria. Como é esse detalhe aí do visual da porta, enquanto no livro tudo é mais sério, mais macabro, e mais voltado pro lado de uma história de horror mesmo, ainda que com um toque infantil. Mas enfim, a Coraline pede então que a mãe destranque a porta pra ela e a mãe pega a chave mais velha da casa e destranca a porta, mostrando que a filha não tinha nada atrás da porta, além de uma parede de tijolos. E ela explica que provavelmente a porta dava pro outro cômodo da casa, que agora se tornou o apartamento vago do lado de lá, e que aquela parede de tijolos foi colocada ali depois que reformaram e repartiram a casa pra se tornar esse complexo de apartamentos. No dia seguinte, quando a Coraline sai por aí pra explorar, ela recebe um aviso do vizinho do andar de cima, o Sr. Bobo. Ah, cambada, só um aviso aqui, eu não tô falando o nome dele errado, viu? Ele chama Sr. Bobo no livro e não o Sr. Bobins que coma no filme. Esse sobrenome Bobo foi herdado da família dele que passou a vida no circo. Enfim, a Coraline tem um breve encontro com ele e ele conta que ele tá treinando alguns ratos do seu circo de ratos puladores e que os ratos mandaram uma mensagem pra Coraline que diz o seguinte, não atravesse a porta. Como vocês vão perceber aqui pela história do livro, tanto o Sr. Bobo do andar de cima quanto as senhoras do andar de baixo, em alguns momentos eles têm essas premonições estranhas e eles passam esses avisos ou recados pra Coraline como se algo agisse através deles pra tentar proteger a menina. E da mesma forma, a própria Coraline também começa a sentir que alguma coisa vai acontecer com ela. Por exemplo, ela tá desenhando ali um dia numa folha de papel do lado da mãe dela e ela decide desenhar a névoa que existe do lado de fora da casa. E ao invés de realmente desenhar, ela escreve a palavra névoa de forma ondulada, só que, é claro, em inglês, no original, ela escreve a palavra mist, e o i fica mais afastado do restante da palavra. Como vocês sabem, a letra i em inglês é o pronome i, que quer dizer eu né, ou seja, é como se a Coraline estivesse te vendo ali no desenho dela que ela vai se perder no meio do nevoeiro. Mas vamos lá então, em meio a essas sessões de arte abstrata aí, a Coraline visita as velhinhas do andar de baixo e as duas senhoras assim como no filme leem a sorte da Coraline nas folhas de chá e elas fazem uma previsão dizendo que a Coraline está em perigo. E aí tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, elas dão dois avisos para a Coraline. A senhorita Spink diz a ela, jamais use verde no seu camarim. E a senhorita Forcible diz o seguinte, nunca mencione a peça escocesa. Esses dois conselhos que elas dão são retirados de costumes e superstições de atores de teatro principalmente lá da Inglaterra. O primeiro conselho que é jamais use verde no camarim ele vem de uma tradição onde nenhum ator de teatro gostava de usar roupas da cor verde no palco porque diziam que o verde impedia que a pessoa se destacasse na cena já que a maioria dos cenários de palco de teatro antigamente eram feitos de folhas e de arbustos. Já o segundo conselho que é nunca mencione a peça escocesa tá se referindo ali a peça escocesa Macbeth do William Shakespeare que de acordo com tradições também dos atores ingleses era uma peça amaldiçoada e simplesmente mencionar essa peça trazia muita má sorte. E você lembra que eu disse aí atrás que dá pra gente sentir no livro que esses vizinhos estão pressentindo o que ia acontecer com a Coraline? Bom, coincidência ou não a Coraline mais tarde numa cena insiste muito pra ganhar uma peça de roupa verde da mãe dela que são as luvas verdes que ela quer ganhar pra usar junto com um uniforme sem graça saído da escola. Assim, no filme as luvas não são verdes mas no livro são luvas verdes florescentes. Só que esses avisos da roupa verde no teatro e também o aviso de mencionar a peça escocesa eles só iam fazer sentido por completo lá na frente quando a Coraline estivesse lá no mundo secreto que quando a gente chegar nessa parte daqui a pouquinho aqui no vídeo vocês vão entender o que que isso significava. Por fim, antes de deixar a Coraline ir as senhorinhas dão pra ela uma pedra com um furo no meio. A Coraline não sabe o que que é aquilo e elas só dizem pra ela que é uma coisa boa contra coisas ruins e nem mesmo no livro é explicado o que é aquela pedra mas pela descrição da pedra e pelas imagens que nós temos dá pra gente compreender que aquilo ali é uma pedra de serpente é um tipo de rocha que existe no mundo real que possui um furo natural ali no meio e que lá na Inglaterra onde a história se passa elas são tradicionalmente chamadas de pedra de bruxa existe uma crença popular de que essas pedras podem ser usadas contra mal olhado contra maldições e que se você olhar por dentro do buraco a pedra te permite enxergar por trás de disfarces de ilusões e de armadilhas montadas por bruxas ou seja cambada fiquem de ouro nos detalhes que vocês vão reparar que mesmo que eles pareçam não saber muito o que eles estão fazendo esses veguinhos tanto o senhor bobo quanto as atrizes aqui eles ajudaram muito mais a Coraline na trajetória dela do que ela mesmo percebeu enfim uma tarde então o pai da Coraline estava em Londres resolvendo algumas coisas do trabalho e a mãe da Coraline sai de casa pra comprar comida pro almoço a Coraline vai até a sala de visitas e abre a porta misteriosa e dessa vez ela não encontra parede de tijolos e sim um corredor escuro e sinistro bem diferente do túnel misterioso que ela encontra no filme esse corredor leva ela a estar dentro de uma casa que é praticamente uma casa idêntica a dela mas onde alguns detalhes são diferentes a primeira coisa que ela repara é uma foto que fica na sala de visitas de uma criança que originalmente lá na casa dela na foto estava olhando para umas bolhas de sabão só que nesse outro mundo a criança na foto está com uma cara bem maquiavélica como se planejasse fazer alguma maldade com as bolhas de sabão é então a Coraline conhece a sua outra mãe que se parece muito com a sua mãe lá do mundo real com a diferença de que ela tem botões nos olhos e dá muito mais atenção a Coraline do que a sua mãe verdadeira ela pede para a Coraline ir chamar o seu outro pai porque o almoço está pronto e a Coraline chama o outro pai diz para a Coraline que eles esperavam por ela há muito tempo e enquanto eles almoçam uma comida deliciosa eles explicam para a Coraline que todo mundo tem outros pais uma outra casa e uma outra vida e que aquela ali é a dela depois disso a Coraline vai para o seu quarto que fica no andar de cima e lá ela encontra os ratos do Sr. Bobo que possivelmente não existiam de verdade no mundo real mas ali eles existem e fazem uma apresentação para ela só que gente aqui no livro os ratos cantam para ela uma melodia bem macabra é dito que eles tem olhos vermelhos e cantam em couro uma musiquinha que diz assim temos dentes e temos rabo rabo temos e olhos também a sua queda já assistimos nossa vitória sabes que vem ou seja é uma música super sombria e o pior é que no livro antes de ir para esse mundo a Coraline já tinha ouvido essa música bizarra uma vez num sonho dela então se fosse eu nesse outro mundo e eu ouvisse esses ratos cantando essa música pra mim eu já tinha cascado fora mas ela não ela fica ali firme e forte ela está um tanto ludibriada por esse mundo novo e ela vai explorar o que tem de fora da casa é lá fora que ela encontra o gato que é um gato grande e preto que ela já tinha visto lá no seu mundo no quintal da sua casa quando ela encontra ele ela descobre o gato e pode falar e por um momento ela imagina que ele seria um outro gato ou seja uma versão oposta a daquele gato nesse mundo mas logo ela percebe que ele não tem botões nos olhos e ele mesmo explica pra ela falando que ele não é um outro gato ele é um gato só só que ele consegue transitar entre os dois mundos através das passagens que existem espalhadas por aí cambada existe muita coisa pra se falar desse gato e pra esse vídeo aqui não ficar imenso eu não vou falar muito do gato nesse vídeo porque aqui é um vídeo específico sobre a história da Coraline assim como eu vou trazer também um vídeo específico da história da Bela Dama que é a outra mãe se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo específico sobre a história do gato se vocês quiserem peçam então pra mim por direct por mensagem lá no meu instagram arroba o Felipe Barbosa que eu evidencio esse roteiro também a Coraline então vai até o apartamento da senhorita Forcible e da senhorita Spink daquele mundo que é na verdade ali um pequeno teatro a plateia do espetáculo tá cheia de cachorros falantes e as velhinhas se apresentam no palco com um monociclo de forma bem parecida com o que acontece ali no filme então elas abrem as suas roupas ali né revelando que aqueles corpos são disfarces e que dentro desses corpos saem duas versões esbeltas e jovens das duas com botões no lugar dos olhos e é aqui gente que a Coraline devia ter percebido o aviso que ela tava recebendo essa versão mais nova ali da senhorita Spink tá usando o maiô verde no palco o que é completamente contra o aviso que a senhorita Spink tinha dado de nunca usar verde no teatro e a senhorita Forcible ela puxa uma faca de dentro de uma caixa no canto do palco e ela diz o seguinte é um punhal que vejo diante de mim e essa é uma fala extraída diretamente do texto da peça Macbeth ou seja as duas ali fazem exatamente aquilo que as velhinhas do mundo real tinham avisado pra Coraline que não poderia ser feito pra que ela se mantivesse em segurança tudo bem que provavelmente a Coraline não pegou o aviso porque ela nunca tinha lido o roteiro dessa peça do Shakespeare né mas se pelo menos ela tivesse prestado atenção na cor que a senhorita Spink tava usando no palco ela teria entendido que os avisos que as senhoras tinham dado pra ela lá atrás eram realmente previsões do que ela encontraria ali e de que ela tava em grande perigo enfim mas depois de fazer parte do número junto com elas a Coraline descobre através de um cachorrinho falante ali da plateia que aquele espetáculo ali ia se repetir pra sempre então ela vai embora encontrando os seus outros pais na saída do teatro eles perguntam pra Coraline se ela gostou do lugar e dizem que ela vai poder ficar ali pra sempre sendo necessário apenas que ela costure botões sobre os olhos dela só que nesse momento a Coraline ela coloca a mão dentro do bolso e ela encosta na pedra de serpente que tava guardado lá dentro simplesmente encostar na pedra faz com que ela perceba que aquilo ali é uma ilusão uma armadilha então isso é o suficiente pra que a Coraline vaza dali indo embora pela mesma porta que ela veio da sala de visitas e conseguindo chegar do outro lado percebendo que assim que ela sai do corredor a parede de tijolos volta a tomar o lugar da passagem ali na porta acontece que por mais que ela tenha conseguido voltar pro seu mundo os pais reais da Coraline ainda não estão em casa a menina fica sozinha por bastante tempo sem entender muito bem o que que tá acontecendo e acaba dormindo ali chorando no dia seguinte ela é acordada pelo gato que no mundo real não consegue falar mas ele leva ela até o espelho no andar de baixo e mostra pra Coraline que ali no reflexo estão os pais dela aprisionados a Coraline fica desesperada ela liga pra polícia alegando que os seus pais foram sequestrados pra um outro mundo mas obviamente a polícia ignora essa criança imaginativa e aí ela decide que ela vai ter que salvar os pais dela mesma e ela volta lá pro outro mundo junto com o gato preto e nesse momento em que ela tá a caminho de lá junto com ele os dois tem uma conversa muito massa em que ela conta pro gato sobre a vez em que ela e o pai foram explorar o terreno da casa e que ele protegeu ela do ataque do ninho de vespas e ela conta que o pai dela disse na época que proteger a filha não tinha sido um ato tão corajoso porque ele não teve medo quando ele fez isso mas que depois ele teve que voltar lá no ninho de vespas pra pegar os óculos que tinham caído sabendo que as vespas estavam lá e sentindo medo e que isso era coragem e aí ela meio que compara isso com o fato dela tá voltando agora pro outro mundo né e ela diz uma das frases mais bonitinhas do livro que é quando você tem medo de uma coisa e faz mesmo assim isso é coragem e é aqui nesse momento do livro em que você até vê ali um mini amadurecimento da personagem ao longo da história sabe o que eu acho uma pena ter sido cortado na adaptação pro filme lá no outro mundo então a Coraline é recebida pela sua outra mãe que tenta enganar ela fazendo ela pensar que os pais dela a abandonaram porque não queriam mais ela só que a Coraline não acredita ela percebe que é uma mentira da mulher então a outra mãe ordena que um dos seus ratos escravos roube a chave da porta lá no mundo real e traga a chave pra esse mundo então ela tranca a porta e guarda a chave deixando a Coraline presa a Coraline não tem escolha então a não ser seguir as ordens da sua outra mãe e ir dormir já que tá tarde a hora de ir pra cama naquela noite enquanto ela dorme no seu outro quarto o gato dá uma dica pra ela de que ela vai ter que aprender a pensar como a sua outra mãe e de que como a outra mãe adora desafios talvez o único jeito de vencê-la seja desafiando ela no dia seguinte então a Coraline vai até o escritório do outro pai e encontra ele parado ali fingindo que tá trabalhando mas sem estar de fato fazendo coisa nenhuma e ele conversa com ela dizendo que a outra mãe tá lá fora consertando as portas daquele mundo e que ele tá proibido de conversar com a Coraline quando a outra mãe não tá por perto aqui nesse capítulo tanto o outro pai quanto o gato eles dão muitas informações sobre como aquele mundo funciona sobre as passagens que existem por ali e sobre a outra mãe ter criado aquela realidade perfeita pra Coraline só que eu vou explicar melhor sobre esses detalhes desse capítulo sobre esse mundo em outro vídeo que eu vou lançar aqui no canal em breve então fica de ouro nos próximos vídeos dessa semana enfim o importante pra história da Coraline aqui é que quando a outra mãe reaparece ela tenta forçar a menina a amar ela como se fosse sua filha e a Coraline se recusa percebendo ao olhar ali no espelho que essa outra mãe ela não tem reflexo a outra mãe fica com raiva e prende a Coraline dentro do espelho bom acontece que o motivo pelo qual a outra mãe não tinha reflexo é porque ela não tem alma e outra antiga tradição que existe ali na Inglaterra também é que os espelhos guardam parte da nossa alma é por isso que a outra mãe não fazia ideia que lá dentro daquele espelho estavam guardadas partes das almas de outras três crianças que há muito tempo ela tinha capturado e são essas três almas que a Coraline conhece ali dentro as três se referem a outra mãe pelo nome de Bela Dama mas na verdade esse Bela Dama é o termo que a tradução usou para se referir ao termo em inglês que é Beldam que significa mulher velha ou até mesmo bruxa velha dependendo do dialeto em inglês que você pega como base as crianças avisam a Coraline que a Bela Dama vai tirar a vida a alegria o coração e a alma dela deixando ela completamente vazia assim como fez com elas e que a Coraline precisa derrotar essa megera no outro dia então a Bela Dama tira a Coraline e aí a garota propõe um jogo para ela em forma de desafio se a Coraline conseguir encontrar as almas das crianças fantasmas assim como seus verdadeiros pais a outra mãe vai ter que libertar todo mundo tanto ela quanto os pais quanto as almas das crianças a outra mãe aceita jurando pela sua mão direita que ela vai cumprir o desafio e aí o artefato que guia a Coraline em busca desses pedaços de alma concedendo a ela a verdadeira visão que permite ela enxergar essas almas como objetos aí pelos cômodos da casa é a Pedra de Serpente toda essa parte então acontece no livro de forma bem parecida com o que acontece no filme apenas com alguns detalhes diferentes ela encontra primeiro a alma do menino lá no quarto dela do outro mundo depois ela é levada até o teatro onde ela vê umas formas monstruosas de cachorros morcegos que são descritos de uma forma bem mais assustadora no livro do que aparecem no filme eles são sem pelos são criaturas meio gelatinosas que eram em parte cachorros despelados e em parte morcegos com parte de aranha e atrás do palco ali ela encontra um grande casulo de ovos de aranha com algo dentro que parecia uma pessoa com duas cabeças que na verdade era uma forma fundida das criaturas que eram as senhoritas Spink e Forceball nesse mundo a Coraline consegue a segunda alma então roubando a pedra dessa criatura e foge do teatro a outra mãe então convence a Coraline a aceitar a ajuda dela e entrega pra ela a chave do apartamento do segundo andar que está sempre trancado que é o apartamento desse outro mundo que corresponde ao apartamento vago pra locação lá do mundo real a Coraline vai estar lá com medo e aí nós temos uma das cenas mais tenebrosas que chegou até a ser cortada do filme lá a Coraline é obrigada a enfrentar uma coisa monstruosa que é pálida e inchada como uma larva com as pernas e braços bem finos e quando essa criatura abre a boca gosmenta e começa a falar a Coraline reconhece a voz e percebe que aquela criatura era o ser que a Bela Dama tinha disfarçado pra se passar pelo seu outro pai e que ele agia conforme os comandos dela esse monstro então diz pra Coraline que ele não gosta de obedecer a Bela Dama mas que ele é obrigado e que ele vai ter que matar a Coraline a Coraline sente muita pena dessa criatura mas pra sobreviver ela enfrenta esse monstro e ela consegue arrancar os olhos de botões dele deixando ele urrando de dor e fugindo dali de lá ela vai então até o apartamento de cima encontrando o outro senhor bobo que na verdade não existia esse outro senhor bobo ele era na verdade só uma forma parecida com o humano mas que era na verdade formado por vários ratos escravos ela tem que enfrentar esses ratos então pra conseguir pegar a última alma e ela quase perde a alma da última criança pra um dos ratos mas felizmente o gato aparece e ajuda matando o rato e recuperando a alma ali da última menina o gato fala pra Coraline que aquele mundo tá se desfazendo e que todas as entradas e saídas que ele conhecia foram fechadas que agora a única saída é mesmo pela porta da sala de visitas a forma que a Coraline encontra de escapar então quando ela encontra a outra mãe novamente é bem semelhante com o que acontece no filme depois de perceber que os pais dela estão presos no globo de neve da sala ela entende que a Bela Dama jamais permitiria que ela saísse dali mesmo que ela vencesse o desafio ela finge acreditar então que os pais estão presos na porta que leva pro mundo real só pra que a Bela Dama possa abrir a porta do corredor mostrando que não tem nada ali atrás então ela joga o gato direto no rosto da Megera enquanto o gato arranha os olhos dela ela pega o globo de neve com os pais dentro e corre pro corredor atrás da porta mas aqui no livro o gato ele larga o rosto da Bela Dama e ele foge junto com a Coraline e a Coraline consegue escapar fechando a porta recebendo uma ajudinha ali uma força das almas das três crianças que ela salvou só que vocês devem se lembrar que a Bela Dama tinha apostado a mão direita dela no desafio e a mão direita dela consegue escapar por entre a porta ali antes que a Coraline feche por completo e essa mão persegue a menina como se fosse a mão da família Adams até o mundo real mas no livro gente a Bela Mãe ela tem uma aparência que é bem alta com dentes afiados ela é bem assustadora mas ela não tem partes mecânicas no corpo a mão dela ela não é uma mão mecânica é uma mão humana bem pálida com unhas vermelhas afiadas como garras e essa mão com garras então persegue a Coraline agora ali no mundo real a Coraline acaba adormecendo na poltrona da sala de visitas e os pais reais dela encontram ela lá eles não tem lembrança nenhuma do outro mundo e eles nem se dão conta de que eles perderam dois dias inteiros ali no mundo real o pai da Coraline faz uma pizza e a família janta reunida e feliz e naquela noite a Coraline tem um sonho onde ela tá num piquenique com as três crianças as quais ela libertou as almas e as crianças agradecem muito ela mas avisam que ela ainda tá em perigo que a mão direita da bela dama perseguiu ela até aquele mundo e aí cambada a Coraline faz uma coisa que eu sinto muita falta de ver acontecendo no filme a menina se mostra tão inteligente e madura que ela cria todo um plano traça toda uma estratégia pra enganar a mão da bela dama que tá perseguindo ela tentando roubar a chave da porta a Coraline prepara um piquenique falso com as bonecas dela fingindo que ela tá brincando ali mas prepara tudo falando em voz alta sabe sabendo que a mão da bela dama tá ali por perto espiando e então a Coraline organiza esse piquenique com um lençol uma toalha de mesa em cima do poço profundo que existia ali no terreno atrás da casa esse poço gente ele só tinha sido mencionado antes lá no começo do livro a Coraline descobre ele nas suas explorações e as senhoritas Spink e Forcible tinham dito pra ela que era um poço tão profundo que parecia não ter fundo o poço ele não recebe tanto destaque no livro como ele recebe no filme ele não parece uma coisa mágica nem nada porque aqui a função do poço mesmo é só fazer parte dessa armadilha que a Coraline monta porque no momento em que a mão pula sobre o piquenique pra conseguir roubar a chave a mão cai em cima da toalha de mesa e leva junto com ela a chave e a toalha lá pro fundo do poço a Coraline escuta então o baque de todas essas coisas juntas caindo lá no fundo do poço então esse poço tem fundo e depois ela tampa o poço com as tábuas de madeira pesadas que tinham ali pra garantir que nada caísse no poço nem saísse dali também e assim a garota tem sua missão cumprida o senhor bobo do apartamento de cima dá um último aviso pra ela dizendo que os ratos dele disseram que agora tá tudo bem e que a Coraline é a salvadora deles a menina finalmente pode descansar em paz então e se prepara ali pro início das suas aulas na escola já que as férias estão terminando e ali no final do lido você percebe que essa é realmente uma história sobre uma criança enfrentando seus medos e encontrando a sua coragem interior é muito fantástico quando você vê o Neil Gaiman contando porque que ele criou a Coraline ele criou a personagem pra poder contar aquela história pra filha dele que tinha 4 anos de idade e a menina gostava de histórias assustadoras mas ele procurava e ele não achava nas livrarias histórias que fossem de terror mas que fossem infantis então ele decidiu escrever a sua própria né criando essa garota inteligente curiosa e principalmente corajosa assim como ele queria que a filha dele fosse e tudo isso só me faz gostar ainda mais dessa personagem mas cambada por mais que essa seja a história completa da Coraline Jones ainda há muito pra se contar sobre os outros personagens então fiquem de olho porque amanhã sai vídeo aqui no canal sobre a história completa da Bela Dama e nos próximos dias vai sair vídeo sobre outros personagens de Coraline que vocês vão escolher me mandando mensagem por direct lá no meu Instagram arroba o Felipe Barbosa que outros mistérios então dessa história você gostaria que eu explicasse aqui no canal me manda lá que eu quero saber um beijão e até a próxima